Muito bem, pessoal. Hoje, dia 14 de janeiro de 2021, tivemos a grande notícia que teremos um grande concurso este ano para a Secretaria Estadual da Saúde. Para quem não sabe, desde 2014 a gente não tem concurso aqui para a saúde. Teve um grande concurso com muitas nomeações e agora o governo do estado anunciou, está no site do governo do estado, o governador do estado anunciou hoje que vai ter concurso em 2021 para a Secretaria da Saúde. Então, você que está me assistindo, que é da área da saúde, principalmente enfermeiros e técnicos em enfermagens, comece agora mesmo a estudar, porque essa vaga vai ser tua. A gente vai ter um concurso com 948 vagas imediatas e uma previsão de abrirem mais vagas em razão de aposentadorias futuras. Bom, como é que é a distribuição? O quadro da saúde, ele tem especialistas em saúde e técnicos em saúde. São várias áreas. E são 750 vagas para especialistas e 198 para técnicos. É isso que está previsto aqui. Bom, o que eu fiz para ajudar vocês que querem conquistar esse cargo? Eu já disponibilizei um curso para vocês com base no edital anterior. Eu vou mostrar agora para vocês como é que foi o edital do concurso anterior. Olha só, o concurso aqui, o edital saiu em 2013, a prova acabou sendo finalizada em 2014. E nós tivemos aqui, então, o concurso com 1.500 vagas. 1.500 vagas distribuídas entre cargos de especialista em saúde e técnico em saúde. O governo não anunciou quais são os cargos deste concurso agora. Mas, pela lógica, deve ser muito parecido com o edital anterior. Pode ser que tenha um cargo a mais, um cargo a menos, mas a lógica é essa. Então, se tu quer trabalhar na Secretaria da Saúde e tu tem formação em uma dessas áreas, é o teu momento. Quais são os cargos? Administrador, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assessor jurídico, reformado em direito, assistente social, analista em políticas públicas, bibliotecário, biólogo, contador, economista, enfermeiro, várias engenharias, diversas engenharias aqui listadas, estatístico, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, diversas especialidades da medicina. Também teve médico veterinário, nutricionista, odontólogo, pedagogo, psicólogo, químico, recreacionista, relações públicas, sanitarista, sociólogo e terapeuta ocupacional. Também, para os cargos técnicos, técnico em edificações, técnico em enfermagem, que era o maior número de vagas, técnico em informática, técnico em radiologia e técnico em vigilância de saúde. E o cargo de nível médio, que é assistente em saúde de nível médio, sem nenhuma especialização. Bom, era possível no concurso anterior se inscrever por região do Estado. Então, na inscrição, vocês provavelmente no próximo concurso também poderão escolher a região para a qual vocês querem concorrer. Bom, o edital anterior foi feito pela Fundatec. Por isso, agora, para quem quer começar a estudar, nós elaboramos um curso baseado na Banca Fundatec, com muitas questões da banca, para a gente já ir estudando. E aí, quando sair o próximo edital, vocês já estão bem adiantados, bem na frente da concorrência. Como é que vai funcionar o nosso curso? Você vai fazer agora o investimento no curso, com a sua inscrição, e vai começar a estudar. Já vai ter acesso a várias aulas. E quando sair o edital do concurso, nós vamos atualizar o curso para você, sem nenhum custo adicional. Vocês que vão comprar o curso agora, vão ter acesso, até o dia que for a prova desse concurso, ao curso atualizado. E as modificações que tiver no edital, se alguma coisa vier diferente, a gente vai gravar e disponibilizar para você, sem nenhum custo adicional. Mesmo que no edital venha uma nova disciplina que não tinha nesse edital anterior. O nosso curso, ele é comum a todos os cargos, porque no edital anterior também tinha uma parte que era comum a todos os cargos, que eu vou mostrar para vocês, o nosso curso vai abranger esses conteúdos. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então, um pouquinho mais nesses cargos. Esse edital, ele é de 2013, então naturalmente pode ter ocorrido algumas mudanças na questão remuneratória e tal, mas a gente tinha então essa distribuição. Primeiro, quanto à lotação, o edital trazia exatamente quantas vagas tinha em cada região do estado. E aí, o próximo edital provavelmente vai fazer isso também. E aí, conforme a tua profissão e a tua região, tu vai ver quantas vagas estão previstas e vai escolher para onde quer se candidatar. Naturalmente, Porto Alegre, região metropolitana aqui, tem o maior número de vagas. Mas, vocês podem ver que em várias regiões aqui do estado, tem um número semelhante de vagas. E aí, para quem prefere morar ou já mora no interior, pode também se inscrever para a sua região ou para a região que preferir. E aí, nós temos, então, em todos os cargos, teve essa especificação. É bem provável que o próximo edital tenha esse mesmo formato. Claro, só atualizando o número de vagas em cada região. Passado isso aqui no edital, que é bastante, porque são muitos os cargos. Vamos adiante. A gente vai encontrar aqui outras informações importantes para já começar a estudar para esse concurso. Olha aqui, as provas do concurso. Qual foi a distribuição das provas? Para todos os cargos de nível superior, tivemos ali 10 questões de língua portuguesa, 5 de informática, 5 de raciocínio lógico, 30 de legislação, que é a melhor matéria, que vocês vão ter aula comigo, e 20 de conhecimentos específicos da tua área. E tu tinha que fazer um mínimo por matéria para não ser eliminado. Se tu não fizesse esse mínimo, tu estava fora do concurso. 4 de 10, em português, 15 de 30 em legislação e 10 de 20 em específicos. Além disso, no total de pontos da prova, que eram 70, tu tinha que fazer metade, pelo menos, 35. Se não fizesse esse mínimo e esses mínimos específicos estavam eliminados. Claro que aqui a gente vai te dar toda a preparação para tu conseguir fazer bem mais do que o mínimo e ficar bem classificado. Para os cargos de nível técnico, a gente tem também essa distribuição das questões praticamente da mesma forma. E também para o cargo de nível médio, aqui, também a distribuição. Qual foi a diferença para o cargo de nível médio? O cargo de nível médio, ele não tinha conhecimentos específicos. Então, esse conteúdo aqui, que também é comum a todos os cargos, é tudo que cai para o nível médio. Então, quem vai fazer para nível médio, com o nosso curso básico, já vai ter todos esses conteúdos que são necessários. Geralmente, a Fundatec coloca o mesmo conteúdo em português, informática, raciocínio lógico e legislação para nível médio e superior. E nesse edital também foi assim. Então, é bem possível que no próximo também seja assim. Então, começando agora com o nosso módulo básico, vai ter todos esses conteúdos, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e legislação também, para o cargo de nível médio. A distribuição das questões que era um pouco diferente, como não tem específicos, nós tínhamos mais questões de informática, raciocínio lógico aqui, e também mais questões de língua portuguesa, como vocês podem ver. Muito bem. E como é que foi o conteúdo, então? Língua portuguesa é um conteúdo bem habitual que a Fundatec cobra nos concursos, e o nosso curso já está disponível. O professor Juliano Vegas gravou essas aulas, abrange todo esse conteúdo, e também ele resolve questões da banca. Isso é muito interessante na preparação, ver como é que a banca cobra. E aí ele resolve no nosso curso questões da Fundatec. Se quando sair o edital do próximo concurso não for a Fundatec, for outra banca, o Juliano vai gravar questões da banca que for realizar o concurso. E se tiver algum conteúdo a mais, também ele vai gravar e adicionar no curso. Então o nosso curso, ele dá toda a preparação para esse edital, e se tiver alguma diferença no novo edital, ou se for outra branca, nós vamos fazer a atualização necessária. Bom, informática, aí nós temos os conteúdos, e informática vocês sabem que é algo muito dinâmico, é algo que muda muito, e faz muitos anos que foi esse edital. Então aqui tem um conteúdo básico, mas nós pegamos o que a Fundatec tem cobrado em outros concursos, e colocamos um curso de informática focado na banca Fundatec, que também vai ser atualizado quando sair o edital, se for necessário. Raciocínio lógico, aqui a gente tinha um conteúdo também, que a Fundatec costumava cobrar, e o que acontece é que a Fundatec aumentou um pouco o conteúdo nos concursos mais recentes. A gente está dando no curso para vocês o conteúdo mais atualizado da Fundatec, que abrange tudo isso e mais um pouco. E o interessante é que o nosso curso de português, matemática, assinio lógico e informática, ele foi gravado especificamente para a Fundatec, tem muitas questões da banca, ele está bem completo, vocês vão sair do curso já preparados, e o bom, já está tudo disponível. As aulas todas estão disponíveis, vocês podem sentar e começar a estudar hoje mesmo, e aí eu até sugiro para vocês, como tem tempo, como o edital ainda não saiu, vocês podem começar calmamente a estudar a língua portuguesa, que é um conteúdo bastante extenso, e depois vão indo para as outras matérias, vem para o raciocínio lógico, vai para a informática, vai para a legislação, porque vocês vão ter um bom tempo para estudar o conteúdo, e isso que é muito bom em começar a estudar antes do edital. Então fica esse grande convite aí, para a gente começar agora mesmo a se preparar para o próximo concurso. E na legislação, pessoal, como é que ficou na legislação? Bom, aí na legislação eram muitos conteúdos. O que eu fiz no nosso curso? Já está disponível para vocês aulas sobre a Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores, Lei Maria da Penha e os Estatutos da Igualdade Racial, tudo atualizado, porque em 2020 a 10.098 foi alterada, o meu curso está atualizado, a Maria da Penha teve alterações em 2019, o curso também foi atualizado, é tudo gravado recentemente, não são aulas que eu gravei lá em 2013 que eu vou reaproveitar, é tudo conteúdo atualizado para vocês aqui no curso. Legislação da Saúde também, o Decreto 7.508, a Lei 80.80, a Lei 8.142, esses conteúdos já estão no nosso curso. No edital, eles pediram também a Lei Complementar 141 e a Portaria 4.279. No nosso curso agora, esses conteúdos eu vou deixar para gravar quando sair o edital, porque até lá essas leis podem ser alteradas. Então, para evitar que vocês estudem algo desnecessário, a gente vai esperar o edital sair. Se vierem essas mesmas leis, eu vou gravar aulas sobre elas, se vierem outras, eu vou gravar aulas sobre as outras leis que estiverem no nosso edital. Então, o nosso curso aqui está com uma boa parte já disponível também. Vai faltar só o que vier no edital diferente e aquelas três normas que eu mostrei. Esse é o nosso curso preparatório. Então, eu recomendo quem quer conquistar um desses cargos na área da saúde que comece a estudar agora mesmo. Ah, professor, mas será que vai ter para mim a função? A gente não sabe. Mas qual é a boa notícia que eu posso dar para vocês? O nosso curso, ele serve para qualquer concurso que você for fazer da Fundatec. A Fundatec faz muitos concursos para prefeituras aqui no Rio Grande do Sul. Então, você pode começar esse curso a longo prazo. E aí, quando sair alguma prefeitura que você te interessa em fazer também, você já tem em português matemática e informática. E aí você só vai precisar estudar a legislação municipal daquela prefeitura. E aí nós temos aqui no site PGF Concursos também, cursos só de legislação municipal para cada uma das prefeituras que abre concurso aqui no Estado. Então, se você estiver fazendo o nosso curso básico e depois quiser fazer concurso para uma prefeitura, vai ser só pegar um curso com as leis municipais e você vai estar muito bem preparado também para esse concurso. Então, é isso, pessoal. Espero vocês para começarmos agora mesmo a garantir o futuro. Isso mesmo. Vamos começar a estudar antes do edital para vocês chegarem na prova. Quando sair esse edital, é só revisar e vocês vão chegar na prova em condições de conquistar essa vaga e se tornarem servidores e servidoras da Secretaria de Saúde. Espero muito estar encontrando vocês aí no dia a dia logo a seguir. Eu que também sou servidor aqui do Estado. Espero vocês.